Fala, galera! Tudo bom com vocês? Eu sou a Luísa Chassi e hoje eu tô aqui com o Pataí! Fala, galera! Beleza? E hoje a gente vai gravar o desafio do Sando Bom Maluco! Esse sanduíche vai ser doido mesmo, hein? Vai! Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho das notificações pra tradição de novo, a gente ficar coladinho! Eu sei que vocês já estão cansados de escutar isso, mas pra eu parar de falar isso, vocês têm que prometer que vão deixar o like, se inscrever no canal e tudo isso aí que vocês sabem, né, papai? É, isso aí! E Instagram, gente! Instagram! Agora nós estamos rumo aos um milhão de seguidores no Instagram! Qual seu Instagram? Luísa Chassi! Papai, qual seu Instagram? Luísa Chassi! O meu também é Luísa Chassi! É isso aí! Todo mundo seguindo, hein? E lá na página do Facebook, dá uma olhadinha lá, que sempre a gente poste uma coisinha lá! Então agora, vamos começar? Vamos! Explica aí pro pessoal como é que vai ser esse troço doido! Bom, vai funcionar assim, galera! Aqui tem vários papéis de ingredientes e aqui de regras! A gente vai tirar um ingrediente e uma regra! Então isso significa que se você tirar o ingrediente, ele ainda não é seu! Você pode dar pro seu amigo, talvez ficar pra você, fazer alguma regra doida! Então eu tenho que trazer um amigo aqui, é isso? Não, não! Dá pra mim, dá pra mim! É, pra sua mãe! É, pro nosso coleguinha do lado, gente! Ah, pra quem tá do lado, aqui! É, entendi! Eu sou amiguinha dela! Por que eu vou começar esse vídeo? Ah, eu também sou amiguinha também! Vamos começar esse vídeo! Tá bem! Vamos embora então! Quem começa? Paroímpa? Não, paroímpa! Par! Impa! Então eu sou par! Um, dois, três e já! Quatro é par, você ganhou! Ganhei! Você falou par! Então... Você pode decidir se eu começo ou você começa! Começa você! Eu sei que você vai ficar feliz começando, vai! Então tá, um ingrediente e uma regra. Mostra aí! Ah, o que é isso? Queijo minas? Queijo minas! Queijo minas! Eu adoro queijo branquinho! E... Esse ingrediente é seu! Oba! Mostra aqui, mostra aqui! Aqui, ó! Mostra aí pro pai! Aqui, ó! Esse ingrediente é seu! Arrasou! Então bota aí! Vou colocar aqui! Vai que ele é seu! Gente, nossa mão tá ultra... Todo mundo de mão lavadinha! Ai, eu adoro... Gente, tá... Ele... O problema dele é que ele desmonta um pouco! Adoro que as minas... Ele é sensível! É, ele é sensível! Ah, e o que eu tirar o papai também não pode mais tirar não, né? Não sei! Pode ser de troca! Vamos ver como é que vai ser isso aí! Agora é minha vez! Tá! Vamos lá! Aqui, gente! O ingrediente... O meu ingrediente é... Champignon! Champignon! Ai, eu amo! Tomara que ele é Deus do seu galeguinho! Coloque mais uma fatia de pão! Então ele coloca champignon e mais uma fatia de pão? Então aqui eu pego o champignon... Ai, eu amo champignon! Bota aqui o champignon... O sanduíche tem que ficar grande! O sanduíche tem que ficar grande! Gente, eu amo champignon que fica no estrogonofe! Garoto! Não vai conseguir montar, menino! Ih, tem que botar mais um pão! Cadê? Maluco, gente! Vai ter 15 camadas! Enquanto ele coloca o pão dele, eu já vou tirar aqui... Acho que eu botei muito champignon, né? Exagerou! Peguei mais um e tirei! Eu vou tirar um pouquinho... Mussarela! Mussarela! Mua! E qual a sua regra? Vamos ver... Esse ingrediente é seu! Ai, que beleza! Mussarela é qual? É esse aqui, né? É esse raladinho aí, mussarela ralada! Essa daqui? Isso! O que é aquele ali? Que ele é tipo... Aqui é queijo... Parmesão! Parmesão! Ai, eu amo! O meu só tem queijo, por enquanto! Pelo menos já sabemos que o meu, sendo bom, vai ter queijo! Delícia! Papai, pega aí já o outro! Vou pegar aqui o meu! Licença! Opa! Presunto! 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 Eu todo... Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá! Presunto! Coloque de olhos fechados! Cadê onde é que ele tá? Assim, ó! Calma aí, calma aí! Onde é que ele tá? Tá aqui, ó! Tá aí, me ajuda! É, esse rolinho aqui! Esse que você tá tocando! Peguei? Pegou! Aqui! Assim, tá bom! Tá bom, uma patinha só, né? Tá bom! Tá aqui! Pronto, vai você! Minha vez! Um ingrediente e uma... Opa! Ó! Tem um só! Esse é o ingrediente, né? Azeitona, que eu também adoro! E... Escolha para o outro! Então bota azeitona pra você e escolha alguma coisa pra mim! Pai! Olha, eu vou colocar minha azeitona! Ai, eu amo azeitona! Era bom colocar no final, né? Em cima pra decorar, mas... Olha, meu pão sendo bom bonito! Né, mamãe? O que importa é ter azeitona! O lugar não faz diferença! É verdade! E agora eu escolhi pro papai! Eu vou escolher isso aqui, ó! Essa é como é que é a nome, mamãe? Calabresa! Calabresa! Deixa eu botar umas calabresinhas aqui, então, hein? Vou pegar aqui, mais... Aqui... Tá! Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Dá mais uma aqui no meio, ó! Pronto! Fez uma florzinha! Isso! Agora sou eu, né? Quer limpar a mão? É, agora você! Vou dar uma... Ingrediente e uma regra! Vou deixar tudo alto! Hambúrguer! Aê! Aê! Dá um ingrediente para o outro! Tire um ingrediente seu! Tira um seu... Ah, vai ser... Acho que ele vai ter que tirar essa calabresa, né? É calabresa? Calabresa! Vou tirar o... Tirar o presunto! Tchau, presunto! Coloquei ele de olhos fechados, então não tinha muita relação com ele. Vai, filha! Pega aí! Uma regra! Um ingrediente e uma regra! Barbecue! Hum, que delícia! Gente, eu adoro tudo o que tem aqui! Mas é pra colocar pra mim, ó! Coloque esse ingrediente... Cantando! Então, vamos lá! Escolhe aí uma música! Nós chegamos a cem mil! Eita, tá saindo água! Que momento especial! Muito obrigado, meu Brasil! Minha nossa, isso é real! É, gostei! De onde que é essa música? Do meu canal! Tá, tá! Nossa, olha, gente! Então sou eu agora, hein? Eu joguei as minhas fora aqui. Ai, que bonita! Ketchup! Kep-chup! Kep-chup virou! Quem falava Kep-chup? Eu! Kep-chup virou! Kep-chup virou! Coloque nos dois! Colocar pra mim e pra você, né? É isso aí! Ó, deixa eu contar uma coisa! O irmão da minha mãe, acho que era o Dindo, né, mãe? É! Ele pedia! Eu quero guaraná com pizza de... Pizza de limbiça! Pizza de limbiça com guaraná! E eu ketchup virou! Kep-chup virou! Pronto, Luísa, você! Ketchup papai, ketchup a Luísa! Bora lá! Bora! Aqui, aqui! Lombo! Lombo é isso aqui, né? Isso, lombo canadense! É isso ou é isso? É o redondinho, assim, redondinho aí? Coloque duas vezes! Vou colocar dois lombinhos, ótimo! Porque eu tava precisando de uma coisinha... Gente, será que eu não vou tirar a carne? Ah, mas o lombo é carne! Não é o hambúrguer tradicional! Né? É! Não é carne! Então agora sou eu! Aqui! E aqui! Esse aqui é o meu dedo! Parmesão! Parmesão! Olha aqui é de parmesão, né? Aquele mais fininho! E aqui é o que? Tire o ingrediente seu! Caramba! De novo! Tirar mais um! Vai tirar o que? Eu vou tirar... Um pão! Vai tirar o pão? É! Olha! Tadinho do pão! Vou dar o pão aqui! Ficou bonito, hein? Um pão! Coloca aqui, ó! Pô, você me tomou mal nesse negócio de sódio! Ah, eu vou mostrar um lixinho pequeno! Oi! Vai, filho! Vai! É, não saiu colocar o queijo, parmesão? Ah, é! Ah, é verdade! Deixa eu colocar o queijo parmesão! Ficou tão triste pra tirar o... Um ingrediente que até esqueceu do parmesão! Meu Deus do céu! Pichão bonito! Ah, gente! Se vocês escutarem o... Quá, quá, quá! É porque o Napô é o gato... O Napô invadiu a nossa casa! O Napô é o gato da nossa vizinha e ele vive aqui em casa! E ele tá com medo! Oi, Napô! Ah lá, a dona da casa! Ah, a dona da casa! Tá brava! Puguinha, vai deixar o Napô comer sua comida? Só vou deixar porque ele é um gato! Meu Deus do céu! É muito gato que casa! Mas... Voltando... Calabuera! Quer mais? Ih! Não use esse ingrediente! Ah, que triste! Poxa, gente! Perdeu sua rodadinha! Peito de peru! Peito de peru! É isso aqui, né? Isso aí! E a regra é... Coloque o ingrediente extra! Aêêêê! Vai compensar! Tem que ter peito de peru? Aham, é uma pequena. Isso aí! Gente, mais uma vez falando, a gente tá tocando, mas é que a gente tá com a mão super limpinha, tá? É verdade. E eu já lavei semana passada. Sabe quem vende ingrediente extra? Aham! Hamburguerinha! Tá aí, ó. Agora, agora meu sombrio tá ficando bonito! Pode ir! Bora, minha filha, tem que ter sorte! Aqui! O ingrediente... Billy Jack! Billy Jack! Que é esse branquinho, esse molhinho. Qual é a regra? Deixa eu ver. Esse ingrediente é seu! Aêê! Billy Jack! Billy Jack! Ai, que delícia! É tipo um molho cheddar, né? Acho que não. Ele é um rosê meio temperado, assim, diferentoso. Vamos lá. Papai! Salame! Salame! Tire o ingrediente do outro! Mas o que que dá pra tirar aí, gente? Primeiro eu vou colocar... Esse aqui que é salame? É, bota teu salame aí. Deixa eu botar esse salame aí. Ai, caraca! Que saco! Agora o azar veio pra mim. O que que você vai tirar? Caraca! É difícil tirar, né? Eu vou tirar o Billy Jack dela. E posso pegar pra mim? Caraca, não! Não, né? Bota aqui no cantinho. Gente, o mais gostoso do meu sanduíche. Chora não, coleguinha. Ninguém mandou. Regra é regra. Se colocar... Tira o ingrediente seu, eu vou tirar seu pão. Isso aí. Vai ficar sem pão, vai comer com a mão esse negócio aí. Pô, tu me deu a ideia só agora. Eu ia tirar teu pão também. Caraca! Agora já foi. Vai. É minha vez ou é a sua? Você. É um pra cada só agora, hein? Tá aí? Tira o ingrediente. Reza pra ser o hambúrguer aí, minha filha. Molho tártaro. O que é esse molho? Ih, não tirou o hambúrguer. Coloque duas vezes. Então, eu vou ter molho como se fosse aquele Billy Jack. Só que vai ser esse. Molho tártaro. É muito bom. Colocou uma vez. Uma. Agora coloca a segunda vez. Duas vezes. Opa, delícia! Vamos lá. O último ingrediente. Queijo prato. Qual que é o queijo prato? É o amarelo, né? É o amarelinho. Ah, não vou colocar ainda, né? Tire uma fatia do seu pão. Não, você não vai botar a outra, então, né? Eu não vou botar a de cima. É, porque a gente ia fechar o sanduíche. Todo mundo vai fechar o sanduíche. Então, calma aí, meu queijo prato aqui. Ah, não. Pronto. Ah, tem que fechar o sanduíche, né? É isso aí, filha. Ele não vai fechar. Eu vou. Papai não vai fechar. Toma a sua segunda fatia, pra você fechar o seu sanduíche. Não vou fechar. Tem a segunda. Eita, vamos pegar assim agora, pra provar isso aí. Será que tá bom? Será? Eu botei pouco negocinho, né? Posso provar? Prova aí. Tá bom? Um sanduíche com um pão só. Hum, e aí, ó? Não ficou bom. Gostei. Tô com água na boca. De verdade. Olha, muito bom, hein? Gostaram do desafio do sanduíche malucão? Então, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho, tudo aí que vocês sabem. E muai, muai, muai. Jesus, Jesus, bye, bye. Tchau, fui. Vamos comer isso aqui, que eu tô morrendo de fome. Ah, eu também quero. Mãe. Mãe.